E aí, pessoal do canal! Hoje não tem como usar o bordão, que eu sempre falo aqui com vocês, né? Porque não tá nada verde, amarelo e azul, não tá nada verde. Bom, quem estava torcendo pela seleção está com certeza decepcionado aí com esse jogo de hoje contra a Croácia. Gente, vou fazer meu comentário aqui, que eu sempre faço pra vocês, então, né, que vocês já estão acostumados aí. Deixa o like, se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação também, pra não perder nenhuma informação do verdão, porque agora, gente, agora é 100% o verdão, né? Eu desencantei com a Copa, não adianta, eu tava torcendo pelo Brasil. Saiu fora, então, quero que se lasquem, né? Mas, enfim, aposto na 1xbet, eu perdi dinheiro pra caramba, porque, lógico, tava apostando aí que o Brasil ia passar, apostei em gol de Richarlison, apostei... Vixe, eu fiz um combinado de apostas aí que eu me lasquei, mas também ainda tem Holanda e Argentina, né? Eu torci, eu torci não, eu apostei que a Holanda iria passar pela Argentina, então ainda aposto, né? Era uma graninha ali, porque com o Brasil eu só me lasquei. Aposte lá na 1xbet, utilize o meu cupom que é PALESTRINA e veja o valor de seu primeiro depósito dobrar. Lembrando que o pagamento da 1xbet é super rápido, eu vou deixar o link aqui embaixo fixado nos primeiros comentários. Belezinha? Bora lá, então, gente. Ai, gente, nem sei o que dizer. É, pra ser bem sincera pra vocês, A única preocupação hoje aqui da Cássia é que eles mirem no Abel Ferreira, porque, Tite, você não é, não vai ser e nunca foi o técnico pra seleção brasileira. Bom, isso eu posso falar que desde o começo da Copa, desde os últimos, dos últimos, foram 4, mas 4, enfim, os últimos anos, os últimos pelo menos 8 anos aí, eu falei pra vocês que tinha uma pessoa que eu jamais, jamais, jamais iria torcer nessa Copa pra que o Brasil ganhasse e pra que se vangloriasse seria o Tite, né? Eu não gosto do Tite, ah, mas é porque o Tite jogou no Corinthians, jogou, treinou o Corinthians também, mas, gente, o Tite nunca, nunca deveria ser cogitado pra ser treinador de uma seleção. Ele, no mínimo, no mínimo, é um treinador mediano, poderia sim se dar bem com alguns clubes aqui no Brasil, comandando alguns clubes aqui no Brasil, mas pra comandar a seleção, tem que ser nível Abel Ferreira, que quando foi desmerecido por todo mundo, meteu o pau no Flamengo e ganhou do Flamengo, que era o favoritaço. Então, assim, tem que ser nível Abel Ferreira. É lógico que, como torcedora do Palmeiras, eu jamais, jamais, eu não quero de jeito nenhum que o Abel saia do Palmeiras. Mas, gente, o Abel tem um contrato com o Palmeiras aí, né? E quando esse contrato se encerrar, ele pode estar já treinando qualquer clube, qualquer seleção, não sei. Eu, na minha cabeça, na minha cabeça, eu tenho que o CBF vai vir pra cima do Abel com tudo, tá? Agora, se o Abel vai sair nesse momento, eu vou arriscar, eu acho que não, mas pode ser que aconteça. Mas, gente, olhando hoje pro futebol, né, pro futebol europeu, pro futebol aqui no Brasil, enfim, pro futebol, pra Copa do Mundo, né, assistindo um pouquinho da Copa do Mundo, eu vejo que a gente precisa de um treinador mais inteligente. O Tite casou com o Paquetá, é, casou, porque ele não tirou o Paquetá por nada. O Neymar fez a diferença durante a prorrogação ali, mas não bateu o pênalti, né? Eu sei que ele talvez estava esperando pra bater o quinto pênalti, mas a hora que o Marquinho foi bater, eu já me desesperei aqui, meu senhor da glória. Teve um certo momento ali, que a seleção estava jogando com quatro zagueiros. E assim, gente, eu acho que o rival vai cornetar aqui, né? Mas tudo bem, a gente entende porque o clubismo fala mais alto. Mas, quem acompanha futebol no dia a dia, quem vivencia os jogos aqui do Brasil, sabe que o Abel faria diferença, porque o Abel estuda o seu adversário. O Tite não sabia o que fazer contra a Croácia. A Croácia entrou pra jogar por uma bola. E aí, quando o Brasil fez o gol, o Invento Brasil tentaram buscar ali o seu segundo gol, o gol, gente, desculpa, tá? Bebi umas aqui, mas enfim, eu sei o que eu tô falando, tá? Mas eu vou errar algumas palavras aqui, é normal, né? Quando o Brasil fez o primeiro gol, o que o Brasil tinha que ter feito? Buscar o segundo, não recuar, tentar segurar ali a posse de bola. Mas ecoou, por quê? Porque é empatite. Gente, de que maneira que o Tite ganhou uma Libertadores com o Corinthians? O próprio Mundial com o Corinthians, empatando e 1x0, empatando 1x0, né? Só que a Croácia, ela entendeu o jogo do Brasil. Na verdade, não é muito difícil saber como que o Brasil joga ali no comando do Tite, né? Por isso que eu falei, o Tite não tem uma variação. O próprio Martinelli, que deveria pra mim estar jogando, mostrou que joga muito mais. O Rafinha saiu, entrou o Rodrigo, né? Acho que foi. Gente, não era nem pro Rafinha estar jogando de titular. Ele não chutou uma vez pro gol. Uma vez. Vocês acham pra mim que... Vocês acham que paquetar... Que paquetar era pra ser titular do Brasil hoje? E na verdade, assim... Gente, de verdade, estou falando aqui sem clubismo nenhum. Sabe, torcedor do Flamengo? Não precisa ficar bravo comigo. O Pedro não faz porcaria nenhuma. Mas vamos massacrar o Gabriel Jesus. Que o Gabriel Jesus não joga nada quando entra. Mas o Pedro? Nossa! O Pedro arrebenta. Arrebenta o caramba! Arrebenta o caramba! Se arrebentasse, não estava jogando no Flamengo. Estava jogando na Europa. Igual o Gabriel Jesus. Essa é a verdade. E a outra verdade é que enquanto não tiver um jogador do Palmeiras de titular nessa seleção... Esquece, gente. Esquece que... Esquece que não vem. A Brasil... O Exxon não vem. Tá? Infelizmente, gente. Bom, é isso. Quero saber a opinião de vocês. Eu me distraí aqui porque o carro começou a buzinar aqui na frente de casa. Mas quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam aí desse jogo entre Brasil e Croácia? Vamos sorcer muito pela Holanda agora. Mas... Se encerra aí o sonho do Brasil em ser Exxon mais uma vez, né? É só daqui quatro anos. Quem vai estar à frente da seleção? A gente não sabe, gente. Mas hoje eu vejo uma seleção muito... Muito tô jogando aqui porque eu fui convocado. Não aquele coletivo. Poxa, é a seleção. Nossa, eu vou dar minha vida pelo Brasil. Nossa, eu escuto muito o Tite, não. Não, a gente não vê uma seleção desse jeito. E, gente, sem clubismo, o Abel era a solução. Mas deixa o Abel quietinho lá no Palmeiras, ganhando o título pelo Verdão. E que a seleção se mate aí. Se exploda. Fiquei chateada? Fiquei, gente. Tava torcendo. Principalmente pelo Everton e pelo Gabriel Jesus que se machucou. Mas principalmente pelo Everton. Então, assim, se eu falar pra vocês que eu não tô chateada, seria hipocrisia da minha parte. Mas nada que me fizesse estar aqui chorando. Pelo amor de Deus. Nossa, eu não vou mais viver. Não. E se eu estaria se fosse o Palmeiras, né? Tava até comentando com o pessoal que assistiu aqui em casa. Eu falei, gente, se fosse o Palmeiras uma hora dessa na cobrança de pênaltis, um aqui já tinha infartado. Porque, gente, é diferente. A gente não tem aquela mesma sensação que a gente teve lá em 2002, né? A gente não tem mais aquela coisa de seleção. E eu até comentei com vocês que eu senti a criançada muito empolgada. Que eu tava torcendo também por ver. Queria que meu filho visse, né? O Brasil ganhando aí um título de Copa do Mundo. Mas é aquilo, eu não vi tanta torcida, tanta vontade, assim, do Brasil vencer. Como eu já vi em outros anos aí que eu acompanhei a seleção. Quero saber a opinião de vocês, gente. Já era. Deixem aqui nos comentários. Vocês acham que se o Brasil tivesse passado hoje pela Croácia, o Brasil teria chegado pelo menos na final? Ou vocês acham que teriam saído aí na semifinal pra Holanda ou pra Argentina? Me contem aqui nos comentários. Vejo vocês aí durante a semana com mais informações do Verdão. Porque agora é Verdão, né? Adeus, amarelinha. Foi bom enquanto durou. Daqui quatro anos eu uso você novamente. Tô até solando aqui de tanto calor que fez hoje, gente. Mas é isso, né? Chateada, mas vida que segue. Vamos focar agora em contratações do Verdão. Que começa logo cedo aí. Se eu não me engano, dia 3 de janeiro já tem a apresentação do Palmeiras. Então vamos focar aí que o campeonato paulista começa cedo. E eu quero que o Verdão conquiste muitos títulos e que o Abel nos ajude. Agora se o Abel vai um dia comandar a seleção, não sei. Mas que dá um receio, dá. Tamo junto. Vejo vocês. Até mais. Avô de palestra? Tamo junto. Tchau.